Eu tô cansada, faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você, queria conseguir ter raiva de você Tua falta, me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea, observada Eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Tento na cabeça, voz que me sai arranhada Eu não faço o que os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho, eu tô fazendo dano nessa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi Eu vivi com você, não sei, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu não esteja ou pareça um pouco ou tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre E guarda o que sobrou da gente eu tenho hoje Menina, tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia De maluca, sai da viagem Tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer 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 Certeza que eu tô à beira de enlouquecer